Surgiu uma nova fissura na erupção vulcânica, que está ativa há duas semanas na Islândia. A fissura ativa, com perto de 500 metros de comprimento, expeliu lava a várias centenas de metros e está dirigindo-se para um val onde não há população. Mesmo assim, as autoridades emitiram uma ordem de evacuação para todas as zonas em redor da trajetória da nova fissura. Evacuámos a área porque há pessoas a olhar para as fissuras novas que estão a abrir, à volta da zona onde as pessoas caminhavam. Inicialmente, o Departamento de Gestão de Emergências disse não esperar que a atividade vulcânica afetasse o tráfego do aeroporto, até porque esta erupção é de tipo efusivo e não explosivo. Mas agora, os especialistas admitem que a erupção pode durar várias semanas e comprometer os céus islandeses.